Promete aquela calcinha, não esquece Lembra daquele desejo que te peço toda hora Prova que me ama, faz aquela que o poeta gosta Vai devagar, gostosa Vai devagar, gostosa Vai devagar, gostosa Mais uma Vai devagar, gostosa Vai devagar, gostosa Vai devagar, gostosa Vai devagar, gostosa Tá tudo bem com você, tô saindo agora e tô querendo te ver Prepara a cama, deixa a porta encostada, deixa a noite profeta aquela calcinha da escasa Lembra daquele desejo que te peço toda hora, prova que me ama faz aquela que o poeta gosta Vai devagar gostosa, vai devagar gostosa Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar Música nova, tô chegando grandão, tô chegando grandão Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar gostosa Vai devagar gostosa Mais uma